Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8, 25. No, my leg. It's right. 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 White 20. Oh, 21. 31. 35. No, no. He's out. No, no. Come in. Stop. Wait. Wait. Wait him. Oh, hey. 5, 4, 3. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?